Muito bom. E aí, foi você que começou, viu? Diga aqui pro pessoal que foi você que começou. E aí, 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 foi você que começou. Diugão, vou fazer a mídia aí pra alguma empresa de celular quiser presentear a Odete, celular quebrado, entrar em contato com o Kenji. Galera, fazer um direct aí, entrar em contato com o direct do personal, quem quiser presentear a Odete, alguma loja de celular aí o personal vai ficar atento, ok? O braço é um silêncio, o braço é um silêncio, o braço é um silêncio, a Odete está brigada com o personal. Personal, cuida nisso aí, viu? Tá certo, vai dar certo. E aí personal, se alguma empresa entrar em contato aí, você fala que eu vou fazer alguns snaps aqui, divulgando a empresa, valeu? Tá certo, pode passar no meio. E aí João, Odete, eu vou fazer uns 5 snaps aqui, tá? Pra empresa aqui te presentear com o celular, viu? Fazer uma mídia pesada. E aí Di, quem foi que começou com essa brincadeira? Quem foi que quebrou o celular da Odete? O João. Foi ele mesmo, foi? Foi ele mesmo. Ele tava quieto, né? Não, se as pessoas observarem os snaps anteriores, viu que o personal tava sentado, ele foi lá e agarrou o personal. Não. Agora sim, quem deu gorda pra ele fazer isso, foi o Diego. Não, foi eu não. Como é que é? Foi ele que foi com fogo mexer com o meu celular. Aí foi, ainda tem um negócio do fogo. Aí que foi que você ganhou, viu? Personal. Ah? Você teve culpa? Não, nada mesmo. E aí? Fatalidade. Gente, o iPhone da Odete era o iPhone 6. Se quiser presentear com o 7, ela vai ficar muito feliz. Diego, 6 ou 4? Hein, Diego? Não, 6. Mais um 4, tá certo também? É, e o cara que já viu que era o 6. Fala, brother. Tomando um cafezinho aqui agora, gente. É um chocolate que a gente, na verdade, assim, tá aqui do lado da Odete. Odete? Se puder acompanhar os snaps. Oi. Tô derrubando aqui. É, a Odete acabou quebrando o celular na brincadeira e... A gente tá fazendo um apelo aqui. Não, é sério. Não, a gente já tem, assim. Se alguma empresa quiser presentear a Odete. E às vezes tem empresa que quer presentear, que gosta de você e tal. Então, se alguém quiser presentear a Odete aí com o celular, ela vai ficar muito feliz. Eu vou fazer uma mídia aqui no Snap também, viu, galera? Um apelo aí pra Odete, valeu? Alô, João Pessoa. Alô, festa de verão. Hoje é nóis. Depois de o shows ainda tô aqui nessa adrenalina. Descansar. E hoje é nóis. Hoje é nóis. Não é não, comandante? Vamos embora. Uh! E, Odete, fala alguma coisa, senão o pessoal vai pensar que é... Se alguém quiser dar, né, o presente, né? Tá bem, Vim Vai, Fanta, Sérgio. Essa bicha pede pelo menos... Não, gente, foi o 6 também, tá valendo. Até o 4 tá... Mesmo não. O 4 funciona no WhatsApp, Instagram. É, mesmo não. Queto não. Ai, gajita. Tá bem rica. Ai, já quer demais, já quer demais. Então, Waj, levantou o fone? Bora. Tchau, tchau. 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 Obrigado.